Olá, eu sou o J.C. Rock e bem-vindo à nossa segunda aula. E agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai começar a criar os solos. Uma coisa importante, nós vamos começar devagar, vamos começar com algumas ideias básicas e a gente vai evoluindo isso ao longo das aulas. Essa segunda aula, então, nós vamos tratar da pentatônica aqui, que é o desenho 1. Esse é o desenho 1 de sol. E nós vamos tratar também do desenho 2 de sol. Então, ele está sempre aparecendo na tela aqui, mas depois você também pode pegar lá na apostila, que vai estar tudo escritinho para vocês. Então, agora vamos ver aqui como é que vai ser os leeks que eu vou mostrar para vocês, esse teste que a gente vai começar a criar. Uma coisa importante, você vai receber um playback, um backing track, que vai ficar somente em sol, assim, ó. Ele só vai ficar fazendo assim. E dentro disso, a gente vai começar a praticar as frases, tá? Depois que você conseguir fazer tudo certinho aqui, você liga lá ele e fica treinando. Então, eu vou te mostrar aqui uma coisa importante também, que a pentatônica, ela está em sol. E o acorde que vai estar tocando no playback vai estar em sol. Então, para que as frases fiquem afinadas, nós vamos parar nas notas sol. Então, a nota sol na pentatônica de sol, ela está aqui, e ela está aqui, e ela está aqui. No desenho 1, ela está aqui, aqui e aqui. Então, isso é para iniciar, tá? Lembre-se que pode parar em outras notas, tem outras coisas, mas para início é só isso que a gente vai praticar. Então, eu vou mostrar para você a primeira fase, a primeira frase, né? Então, vai estar tocando lá o acorde. Aí você vai. Primeira frase. Ó. Então, fazendo devagarzinho, ó. Para baixo, palheta. Para cima. Para baixo, para cima. E aqui, você vai tocar e vai bater o dedo, ó. Essa é a técnica que chamamos de hammer on. Então, você toca e bate o dedo, ó. Tá vendo? Essa batida tem que sair o som, ó. Então, ficou assim, ó. Viu? De novo. Aí, vamos para a segunda frase. Ela está aqui, ó. Então, de novo, ó. Então, agora ela foi palhetada, né, ó. Para baixo, para cima. Para baixo, para cima. Aí, toca aqui. Dá a batida. E depois, toca de novo aqui. Então, de novo, ó. Tá? Então, lembrando que o nome dessa técnica de bater é o hammer on. Então, vou tocar de novo aqui a segunda frase. Ó. Antes de tocar a frase, uma coisa que eu sempre vou fazer, você vai estar sempre vendo eu fazer, que é tocar a nota e vibrar, assim, ó. Que a gente chama isso de vibrato. Isso serve para prolongar a corda, tá? E também dá um movimento, né? Fica mais interessante. Então, eu vou estar sempre fazendo, ó. Tá vendo? Como é que você pode praticar isso daqui? Você pode tocar com um dedo e estar sempre apoiando um dedo anterior. Porque é mais difícil, tá? Mais difícil, aí, às vezes, você conseguir fazer com um dedo só, logo de cara. Se você não tem uma técnica aí legal, você tem que fazer devagar. Então, você toca. Pode ser com esse dedo aqui, ó. Mindinho. E aí, você apoia esse antes só para dar uma firmeza, ó. Tá vendo? Aí, se fosse esse dedo, você seguraria esse aqui. Toca e movimento, ó. E se fosse com esse dedo, você faria aqui. E se fosse esse dedo sozinho? Então, você pratica para conseguir fazer, tá? Eu, como já estou acostumado, eu consigo fazer com um dedo só. Então, lembrando que aqui, ó. Nessas primeiras cordas, você empurra o vibrato para cima. Empurra para cima. Tá vendo, ó. Tá vendo? Então, você empurra para cima na primeira corda. Empurra para cima na segunda corda. Empurra para cima na terceira corda. E nas cordas grossas, você faz o vibrato puxando para baixo. Assim, ó. Tá vendo, ó. E isso, toda hora, você vai ver os guitarristas fazendo. Eles tocam a frase. E faz o vibrato. A segunda. Tá vendo? Então, agora, a gente vai fazer a frase. Vamos lá, então. Primeira frase. Um, dois, dois, três, vai. De novo. De novo. Última vez. Agora, a segunda. De novo. 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 Agora, nós vamos ver, então, as notas aqui da pentatônica 2, né? Desenho 2 da pentatônica que tá em sol. Sol. Certo? Ela tá aparecendo em cima, você consegue ver também. Essa daqui, as notas sol estão aqui e estão aqui. Tá vendo? Aqui e aqui. Então, você tem que fazer uma frase e parar no sol. Vamos começar, então. Então, a primeira frase tá aqui, ó. De novo, ó. De novo. Lembrando do vibrato no final, tá? Então, ó. Agora, a segunda frase. De novo, ó. Ó. A nota é aqui, mas eu uso esses dedos pra apoiar, tá? Porque esse mindinho é mais fraco. Então, ó. Você vê que eu apoiei esse e apoiei esse. Então, ó. De novo. Então, agora a gente vai aplicar dentro do playback, né? Da backing track. Vamos lá, então. Exemplo número 1. 2, 3, vai! De novo. Mais uma vez. Mais uma vez. Segunda frase. De novo. De novo. Última vez. Bom, agora a gente vai estar montando duas frases, tá? Que vai estar juntando agora as duas pentatônicas. Vamos estar fazendo a primeira. Ela vai começar aqui no primeiro desenho, ó. E depois vai pular pro segundo desenho. E vai finalizar com o vibrato. Tá? Ó, então tá aqui. Aí pula pro segundo desenho. Aqui. Então, ficou aqui, ó. Vamos aplicar isso daqui, então, dentro da backing track. Então, vamos lá, hein? 1, 2, 3, vai! De novo. De novo. Última vez. Agora, então, a última frase dessa aula. Agora, a gente vai conectar aqui as duas pentatônicas, tá? De novo. Só que eu vou fazer misturando agora a 2 e a 1. Então, a gente vai começar aqui embaixo, ó. Tá vendo, ó? De novo, ó. Então, vai aqui. Aí, para aqui. Aí, pula pra esse dedo e vai aqui, ó. Então, ficou assim, ó. De novo. Vamos fazer agora dentro da backing track. Então, vamos lá agora. A última frase, hein? Agora. Vamos fazer a outra frase anterior, aquela que desce. 1, 2, 3, vai! De novo. De novo. Agora, voltando de novo a última. 1, 2, 3, vai! Bom, então, agora, para finalizar, eu vou tocar várias vezes cada frase, tá? Então, vamos lá. Primeira. Vai lá. 1, 2, 3, vai! Vai! De novo! De novo! Vamos lá! 1, 2, 3, vai! 2, 3, vai! 4, e apply! 4, e atauça. 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 1... 3, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, breakthrough! Agora, a gente vai fazer a segunda frase, vamos lá, dois, vai lá, um, dois, três, vai, de novo, de novo, de novo, agora, vamos fazer as frases aqui na segunda pentatônica, de novo, agora, a segunda frase aqui da segunda pentatônica, um, dois, três, vai, bom, agora, a gente vai estendê-la, a primeira, né, que era essa daqui, né, e depois a gente faz a segunda, aquela segunda grande, vamos lá, vamos começar então por essa primeira aqui, vamos lá, um, dois, três, vai, de novo, de novo, mais uma vez mais uma vez de novo mais uma vez agora, vamos fazer aquela segunda frase, a segunda lá que é, aquela segunda grande, né, que seria essa daqui, ó então, vou lá devagar para você ver aqui, né então, vamos lá, um, dois, três, vai de novo então, essa aula de hoje foi isso, lembre-se de praticar dentro lá da backing track, tá, você pega e baixa ela e treina, tá lembra que eu treinei um pouquinho com você, para você entender como é que é depois que você praticar isso daqui, entendeu, você liga backing track lá e fica tocando sozinho até você ficar bom, decorar tudo, tá e outra coisa, a apostila está disponível, tá, o pdf está disponível, você baixa também o pdf, baixa o áudio e fica treinando então, é isso aí eu sou o J.C. Rock e eu te vejo no próximo vídeo ok 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 ok